Estamos aqui na frente da Casa da Mulher Porque eu quero começar essa versão nova do Genshin que é a 4.3, eu acho, é a 4.3 Dando tiro no banner da Yaka, né, o rerun dela, o quarto rerun deve ser Porque, pelo simples fato que o evento principal da atualização Aquelas missões talvez que a gente vai gravar o filme da Furina Eu ainda não sei bem o contexto daquilo Acho que vai ser num evento Porque a gente só tem a quest da nave pra fazer, mano Não vem nenhuma quest de atualização, né, a campanha principal da atualização Então eu vou chutar que isso aí é do evento ou eu não achei essa missão Eu não sei, alguém responda aí nos comentários a dúvida do menino Então, velho, eu já quero começar botando 27 gemas no lixo, mano E mais 35 tiros, velho Não é bem no lixo, mas, cara, o meu sonho é fechar a constelação da Yaka Nesse vídeo, mano Mas, eu tenho que tirar 3 a Yaka, o que eu duvido muito Mas, a gente aqui já tirando, né, esse aqui já ia ser da hora, mano Quebrar 30% da defesa dos manos aí Maneirão, velho Mas, vamos aí, cara, esse vídeo vai ser longo Porque são 27, foi 15 gemas Mais 35 tiros E, sempre me dar uma dor no coração Mas, nem tanto mais no Genshin Porque no Genshin, eu já tenho os bonecos que eu acho maneiro, tá ligado? Agora, só se... Últimos gachas atrás no canal, que eu não lembro qual foi Foi quando eu tirei a arma do ratão Essa foi o único 5 estrelas que eu tirei Eu não perdi um 50-50, que eu me lembre, mano Até porque eu não atiro em banner de personagem há muito tempo atrás Que isso, mano Rosária O bom é que eu tenho sucrose e rosária C5 Então, eu vou ganhar mais moedas, né Pra gente trocar Isso, se for uma Yaka Isso, cara A waifu veio no primeiro tiro, mano Que que é isso? Vem mais uma pra nós É, não vem, não Cara, eu tive o meu melhor início num gacha possível, velho Mas, vamos aí, velho Continuamos a saga Agora, a desgraceira começa agora, né, tiozão? O bom é que eu vou tirar também uma Candice, mano Não que eu acho a Candice muito da hora Mas, tipo, ela é maneira Mas eu acho que ninguém mais usa ela, né, velho Eu acho, cara Eu fiquei triste que em vez da rosária Eu queria que tivesse um Mika aqui, mano Aí sim eu fechava C6 do meu Mika Que, cara Eu tenho muito no tier 4 Que eu queria a costelação deles, mano A costelação completinha, bonitinha, mano E agora, agora Agora vamos começar a perder gemas E eu fico lembrando, mano O meu... Caramba, duas Candice Eu nem tinha uma Candice É Candice o nome dela, espero que seja O que eu quero falar? Eu fico lembrando Na primeira vez que eu tirei a Yaka, né, mano Que eu falava da Yaka Desde os primeiros vídeos De Genshin E eu juntei gema pra caralho Acho que foram 28 KG de gemas, mano Nossa, tudo meio bizarro E... E a Yaka não veio, mano Eu tive que trocar tudo E, caralho Eu tive que trocar tudo Essas moedas, né, por tiro E... Só assim, cara A Yaka veio no último tiro, mano Na maior cagada possível E eu lembro que Porra, mano Nem arminha Vou conseguir tentar tirar E é bom, cara Eu até gastar tudo Nesse banner da Yaka Porque eu não tenho Nem as poeiras mais, mano As poeiras tinham acabado Depois de um ano, eu acho Então... Tá na hora da gente, né Pegar as poeiras Pá... A Yaka não quer vir, né, mano Porra... Cara, eu só preciso tirar mais uma, velho Eu tenho gemas suficientes Isso... Isso se eu não perder os 50 e 50 aqui, né, velho Meu Deus, cara Por favor, seja a Yaka Seja a Yaka, velho Eu nem vou citar o nome do proibido, cara Nem vou citar o nome do proibido Ah, ele veio Era ele mesmo, o de lochas Que eu ia falar, mano Ah... Rosário Ah, pra puta que pariu, mano Ah, mano Cara, quantas constelações do de lochas Eu devo ter? 18 K, mano Eu acho que foi 18 K, na verdade Que eu gastei Não foi 28 K, mano 28 K, eu acho que é bastante até, né É, e o 50 e 50 Tá garantido, né Que todo mundo fala Não vem, né Mas não é garantido, né Tem a probabilidade De vir um personagem Agora ele vem Não, né É, vida, né, cara Porra Eu cliquei na arma ali de novo Não vem que não Oh my god Caralho, o jogo Não me faça Gasta tudo, me achamos, mano E o foda É que eu queria tirar uma constelação da Shogun, né O próximo Mano Cadê a Yaka, velho Oh, perder 50 e 50 É um Shurumi, cara Por isso que eu acho que é uma das maiores merdas Para o cara farmar Pit no No Genshin, mano Olha isso Tá louco É isso, cara O Diloshas estragou meu sonho mais uma vez, né O Diloshas já estragou meu sonho várias vezes aqui Esse desgraçado Por isso que eu odeio esse personagem, mano Nunca gostei do cara desde o início do Genshin Vá pra puta que pariu, mano Aê, mano Nem vou pular Vai que vem duas, né Vai que vem duas E tipo, eu nem comemoro Eu nem fico tão triste, cara Porque, cara Pô, eu acho que Aquele sentimento de gacha Com o Genshin eu já não tenho tanto Aê, mano Veio ela Já no Star Rail até que eu tenho ainda, mano Até que eu tenho um resquício da emoção Ah, velho Pô, falta uma Ayaka, cara É o sonho agora, pessoal Eu vou gastar também os bagulhos lá na loja da Paimon E eu vou perseguir meu sonho Eu sei que tem muita coisa pra fazer aqui no Genshin Pra eu pegar umas gemas, velho Mas eu confesso Que também na minha atual situação Que eu não tenho nenhuma mesa Pra ficar tanto tempo na frente do computador Eu... Eu poderia fazer o corre aí E ir atrás de umas gemas Diz que é Ayaka, jogo Diz que é Ayaka É agora que o pai comemora, mano Ayaka 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 Mano, 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 mano Nossa senhora, velho Nossa senhora, nossa senhora Nossa senhora, nossa senhora Ayaka Oh, my God, oh, my God, oh, my God Ayaka 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 Isso Isso Mano do céu, velho Eu não acredito, cara O sonho foi Caramba E sobrou gema Tá certo Que não tem o suficiente pra dar mais 10 tiros Oh Oh, my God Aqui em God Cara, eu fechei a constelação O jogo Porque ela influencia Em game, mano Kamisato Ayaka C3, mano C3, mano Vá pra puta Que pariu, homem Sai da minha vida, desgraça Vamos ver Olha aí, ó Cara, eu acho bonito demais Esse brilho Olha só, velho Aí eu mando carregado Ah, tá Eu tenho que acertar o inimigo Cara, eu vou entrar lá no abismo Só Só pra ver O quanto de dano vai dar Eu não quero nem fazer Tipo, um teste de dano Fudido Diz que o abismo Tá resetado, né, mano Eu não vou jogar Uns levels da altura do abismo Só pra passar vergonha aqui Cara, isso reforça Mais ainda Que no próximo No rerun Da Eu ia falar no próximo Da Ayaka Até parece Chega Deixa eu tirar aí a Ayaka No rerun Da Shogun, né Na segunda fase Da atualização Dá pra gente Eu vou usar a Ayaka No primeiro Só pra não perder tempo Cara, eu não consigo falar Eu tô muito feliz, velho E... Cadê Shang E... O próximo coisa da Shogun O rerun aí, cara Dá pra tentar Atirar ela Pra pegar C2 dela Que é muito importante Que ela quebra a defesa Dos inimigos, mano Ou seja É tipo É aquela constelação Que faz a Shogun Ser uma DPS boa mesmo Tipo, cara Ela já é Porque ela tem um O burst mais forte Do jogo todo Na minha opinião, velho Não é vocês entendendo, né Caramba, velho Tiramos a constelação Da Ayaka, velho Deixa eu mandar aqui um 72K? Só isso? Ou eu não tô... Ah, pô Eu não sei, né Que foi 72K E os outros... E os... E os... Do fato Foram 27, né Será que a defesa Desses caras? Pior que eu não tô vendo O brilho, né Será que tem que tá 10 segundos em game? Porque aí É meio... Ai, ai, ai Ah, caralho Não deu pra ver O... O número Cara, mas que se foda, velho Eu quero ser avisado Sai daqui, mano Eu achei que esse vídeo Ia ser longo Mas no fim Ele foi 10 minutos O que é todo Vídeo degate É isso, velho Eu consegui... Eu consegui queimar Mais de 28K de gemas Mais de 27K de gemas Em menos de 10 minutos, velho Olha o brilhozinho lindo, mano Ah, ai, cara É meu iPhone, mano Não tem como Precisa só ver uma coisa Agora Ah... Qual que foi esse aqui? É o E, né Esse é o E dela Se não me engano Ai, caralho É E tá tocando A minha música favorita Do Genshin, velho Que é a... A Day Before Dawn Algo assim, mano Eu até aprendi a tocar no piano Quem sabe um dia Sai um cover aí Mas, bom É isso aí, velho 10 minutinhos A alegria do moleque Foi feita E, bom Agora eu vou gravar o... A missão da nave Na Air Quest E nos vemos no próximo episódio Da Saque de Genshin Deixa o like Isso ajuda a gente bastante Ainda mais na atual situação Que eu meio mudei Da casa, né E meu headset estragou E eu ainda tenho que falar pro cara Ver se ele consegue ou mais, né Se tem salvação Mas é isso, velho Dá um apoio aí E é isso Um beijo, abraço Eu fui Falou